Para quem não me conhece, eu sou Cláudio Araújo, terapeuta transpessoal e coach. E essa noite, nessa live, nós vamos conversar sobre a importância de cuidar da saúde mental, da saúde emocional e da saúde espiritual. Essa live que está acontecendo no Instagram também está sendo gravada para depois ficar arquivada lá no YouTube, para que as pessoas possam assisti-la em outro momento. E daí, quem estiver assistindo essa live pelo YouTube, não vai poder participar ao vivo, é claro, porque vai ser uma gravação, mas deixe os comentários lá, que eu vou lendo os comentários, posso responder, tirar dúvida e, de repente, no meio desses comentários, saem temas para outras lives e para outros vídeos no YouTube. Também não esqueçam de clicar no botão curtir, não esqueçam de se inscrever no canal, Arte de Poder, e clicar no sininho para que possam receber as notificações, que é muito importante para poder incrementar o canal. Se você ainda não é assinante do meu canal aqui no Instagram, Cláudio Araújo PNL, então vai lá e começa a me seguir no Instagram. Também tem meu canal Arte de Poder aqui no Instagram, onde é bastante parecido, mas tem algumas coisas diferentes que eu publico lá. Bem, eu vou meio direto ao assunto para a gente poder usar bem este tema, certo? E a questão que eu quero tratar hoje é a questão da saúde mental, saúde emocional e saúde espiritual. O que eu pensei para essa live é colocar algumas palavras de estímulo e depois a gente fazer um debate com quem estiver presente, pode puxar a câmera aí e conversar comigo, eu acho que vai ser bem gostoso isso. Então, assim, sobre saúde mental, eu separei os três pontos, apesar de estarem extremamente ligados. Não tem como você desenvolver saúde mental se você não tem saúde espiritual e não tem como você desenvolver saúde espiritual se você não tem saúde emocional. todas as coisas estão ligadas. Tanto que os pontos de um, eles se confundem com os pontos, os aspectos do outro. Especialmente quando a gente pensa na psicoterapia transpessoal, a gente olha para o ser humano como um todo e não como partes separadas. A PNL também, ela defende essa ideia, um dos princípios da PNL é que mente e corpo formam um sistema único. E alguns autores, eles até vão um pouco mais longe, que eles dizem, mente, corpo e espírito formam um sistema único. Então, eu não gosto de olhar para as coisas separadas. Eu não acho que você conserta o corpo se a mente estiver ruim. Você não conserta o coração se o corpo ou a mente estiver ruim. Para que as coisas se consertem, para que as coisas funcionem bem, tudo tem que estar funcionando e integrado. E isso é o que nós vamos estar discutindo aqui hoje, segundo as opiniões de todos os presentes que eu convido para participar. Então, a primeira questão sobre a saúde mental, para mim, é a questão dos hábitos. Criar bons hábitos. E de onde vêm os hábitos? Por que temos hábitos? O nosso cérebro, ele gasta muita energia para tomar decisões. E quando a gente torna um determinado comportamento um hábito, ele diminui o consumo de energia para tomar aquela decisão. A gente gasta menos energia quando a gente faz uma coisa de forma totalmente automática. Por exemplo, escovar o dente. A gente aprendeu isso quando pequeno, quando criança. Esses hábitos, eles estão associados a valores. Isso tornou uma coisa importante para a gente. Então, a gente começa a praticar. E o que acontece? O cérebro, ele não consome mais energia para praticar aquilo que já é habitual. Por exemplo, quando a gente vai dirigir, a gente já tem o hábito de entrar no carro e colocar o cinto de segurança. E é feito tão automaticamente que a gente nem percebe que a gente fez. Então, o cérebro, ele não usa uma quantidade muito grande de energia para fazer essa ação de botar o cinto de segurança. Daí a importância de a gente cultuar bons hábitos, porque de modo geral, nós não percebemos que a gente está fazendo as coisas de forma mecânica. Porque o cérebro não quer gastar energia para fazer aquelas coisas. Essa coisa de gastar energia, ela é tão séria. Eu vi um artigo dizendo que o presidente dos Estados Unidos, ele é proibido de escolher a própria gravata, porque eles alegam, os especialistas alegam que o tempo que ele gastaria para escolher a roupa que ele vai usar, ou a gravata que ele vai usar, é uma energia mental que ele poderia usar para tomar decisões acerca do país. E talvez isso tenha uma lógica, porque os Estados Unidos, a gente sabe que caminham um pouquinho melhor do que a gente aqui. Então, a questão de hábitos. E de onde vem os hábitos? Eles começam no nosso sistema de valores. E o nosso sistema de valores, ele começa, ele vem desde a nossa educação básica, da nossa primeira infância, passa pela escola. E ele é uma somatória de tudo que a gente viu, vivenciou ao longo da vida. Então, à medida que nós vamos construindo esse sistema de valores, nós vamos incorporando determinadas ações, comportamentos e formas de interagir comum, e a gente nem percebe que a gente tem essas ações, esses comportamentos, porque elas se tornam hábitos na vida da gente. Então, escolher melhores ações, melhores comportamentos, melhores hábitos, é uma forma de fazer com que a nossa mente seja mais saudável. Daí entra essa questão dos pensamentos. Se os pensamentos podem influenciar nossos hábitos, não é nem se os nossos pensamentos influenciam os nossos hábitos, porque geralmente o que a gente pensa está vibrando dentro da gente e a gente começa a agir segundo aquilo que a gente está pensando. Então, nós temos que vigiar esses pensamentos. Quem tem maus pensamentos tende a desenvolver comportamentos mais negativos, mais destrutivos. Quem tem bons pensamentos tende a desenvolver comportamentos e ações mais construtivas. Agora, como que funciona esse vigiar os pensamentos? Quando eu estiver falando sobre meditação, vou aprofundar um pouquinho mais, mas a ideia de vigiar os pensamentos é você parar de interagir com eles. Tem gente que reclama assim, ah, a minha mente não para de pensar, é inferno, ela fica aquele turbulhão. E sim, vai ser um turbulhão o tempo todo, não tem como você cessar a mente, mas tem como você parar de dar atenção para os pensamentos. E uma forma de você fazer isso é você se tornar um observador dos pensamentos. À medida que essas imagens, sons e sensações passam pela mente, você observa e você para de interagir com ela. Se você começa a escutar o que o pensamento está dizendo, ele cumpre a missão dele de se comunicar com você e cessa. Imagine que você quer falar uma coisa para uma outra pessoa. Então você fala e a pessoa não presta atenção em você. E daí você fala mais alto para ver se ela te ouve. E depois você fala ainda mais alto para ver se ela te ouve. E o que vai acontecer? Você começa a ser um incômodo e ao invés de ter uma conversa. Os nossos pensamentos é a mesma coisa. Eles estão tentando se comunicar com a gente. E quando a gente tenta fugir deles, eles gritam cada vez mais alto. Se a gente simplesmente tratar como um observador que a imagem ou aquele som vem na nossa mente e você escuta, observa, ah, legal, e passa para frente simplesmente como observador, ele cumpre a missão dele e para de te incomodar. É muito curioso que o Osho, ele fala isso nas meditações dele. Que nós precisamos aprender a nos tornar observadores da nossa mente, observadores do mundo. E quando a gente se torna observador, a nossa mente deixa de consumir energia e ela fica mais saudável. E daí, sendo observador, mesmo quando você tenha um pensamento muito negativo, você vem e escuta o que ele está dizendo, mas não interage com ele, não alimenta ele. Daí você começa a ter a capacidade de filtrar alguns pensamentos e escolher pensamentos melhores. Então, quando vem um pensamento positivo, daí sim, nossa, eu gosto disso que eu estou pensando. E vou me permitir influenciar, ser influenciado por esse pensamento mais positivo. Então, ter bons pensamentos, por onde a gente começa? A gente precisa alimentar a nossa mente com boas ideias. Então, de onde vem? Como todos os pensamentos, eles fazem parte da nossa história, é fruto de tudo que a gente viveu e tem vivido, e se a gente começa a ter pensamentos muito negativos, significa que a gente se alimentou de informações negativas o tempo todo. Para ter bons pensamentos, a gente tem que mudar a qualidade da informação que entra. O que acontece? A gente precisa aprender a estar no controle. A gente precisa entender que existe uma consciência que toma a decisão. Quando a gente está tendo pensamentos negativos, a gente está permitindo que as experiências negativas, marcantes, traumáticas, elas rejam a nossa vida. Quando você passa a fazer escolhas melhores, então você escolhe a qualidade dos livros que você lê, dos filmes que você assiste, do noticiário que você assiste, você começa a mudar o tipo de pensamentos que ficam vibrando dentro de você. Então, eu chamo isso de fugir das notícias tóxicas. Imagine uma pessoa que fica assistindo um noticiário todos os dias, aquele noticiário que só fala de violência, que só fala de coisa ruim, que só fala de negatividade, e ela sai na rua com todo aquele medo que aquele noticiário está causando para ela. Já uma pessoa que busca informação sobre, por exemplo, sobre saúde, sobre bem-estar, sobre desenvolvimento, sobre artes, inclusive as mesmas notícias gerais, mas ela não se deixa contaminar pelas notícias negativas, ela sai na rua sem a preocupação de ser assaltada ou sofrer um acidente. E ela vai conseguir aproveitar muito melhor o que ela está encontrando no universo, no mundo dela. Porque ela para de desenvolver medos, ela para de desenvolver fobias, e ela passa a acreditar mais nela, nas coisas que estão ao redor dela. Inclusive, isso é uma outra coisa sobre a saúde mental, que é o tipo de foco que a gente tem. A gente pode focar no problema ou a gente pode focar na solução. Então, hoje nós temos um problema. A internet está ruim. E a gente pode passar a live discutindo a questão da internet. Ou a gente pode focar na solução. Qual é a solução? Eu já deixei meu PC aqui gravando. Estou gravando o áudio. Estou gravando aqui a nossa conversa. E depois a gente vai ter a opção de reassistir isso pelo YouTube, porque vai ficar lá gravado para sempre. Se não der certo, semana que vem a gente tenta de um jeito diferente. Mas a ideia é não deixar que a barreira se torne intransponível. Até porque não existem barreiras. A nossa mente cria essas barreiras com a qualidade dos pensamentos que a gente tem. E daí a gente acha que tudo é difícil de fazer. Não. As coisas não são difíceis de fazer. O difícil é a gente começar a fazer. Depois que começa, as coisas se tornam naturais. Porque começa a ser um hábito. Por exemplo, pensar, colocar nossa mente com foco na solução e não no problema é um hábito. A gente tem muito costume de focar no problema. Porque quando a gente foca no problema, a gente tira a responsabilidade de solucionar. Mas quando a gente foca na solução, a gente se torna responsável por resolver aquela questão que a gente está buscando. Então, continuando aqui, gente. Saúde emocional. Os aspectos que estão ligados à saúde emocional, que eu enumerei aqui. O primeiro ponto que é assim, o maior deles é a questão da autoestima. É impossível você ficar com o coração bem se você não se ama. Você amar a si mesmo é o ponto principal para a saúde do coração, para a saúde emocional. Então, autoestima. E como que a gente se cuida da autoestima? Vou até ensinar um exercício aqui para vocês, que eu acho fantástico. Que é você pegar todos os dias de manhãzinha, na hora que você acorda, você vai para o banheiro, escova o dente, olha no espelho, olha a sua imagem no espelho e diz para aquela imagem sua. Eu te amo e eu te aceito exatamente como você é. E repete isso dez vezes, todos os dias. Mesmo que seja da boca para fora, com o tempo, a sua mente começa a se esforçar para tornar isso verdadeiro. E você realmente começa a mudar a forma como você se vê. E quando você diz, eu me aceito, você está dando o primeiro passo para a transformação. Porque a pessoa que não se aceita, como que ela vai ser uma pessoa melhor? Porque ela primeiro tem que reconhecer que ela é cheia de falhas. Então, entra no segundo ponto da saúde emocional, que é aprender a se perdoar. Se você não é capaz de se perdoar, você não é capaz de melhorar. Você não é capaz de se tornar uma pessoa melhor. Então, essa habilidade de se perdoar. Entender que sim, eu fiz um monte de merda na vida, mas eu não preciso continuar fazendo. Como que eu mudo isso? Mudando meus pensamentos, mudando meus hábitos e fazendo coisas mais positivas daqui para frente. E para aprender a se perdoar, primeiro você tem que abandonar as culpas. Nós carregamos as culpas como se fossem coisas muito valiosas. E a gente fica muito apegado a elas. E a gente tem que aprender que nós não somos culpados pelas coisas que nós fizemos. Nós somos responsáveis pelas coisas que nós fizemos. Quando você entende a diferença entre culpa e responsabilidade, o seu coração acalma. Porque culpa é uma coisa assim. Ah, eu fiz isso, tá errado, eu tenho que ser punido. E você começa a se sabotar e criar situações na sua vida para se punir por aquelas coisas que você fez. Quando você entende que você não é culpado, mas é responsável, o pensamento inverte. É aquilo que eu falava sobre você focar na solução. Então, você olha para a sua vida e fala, nossa, eu sou responsável por essa situação que eu estou vivendo hoje. Então, se eu conseguir criar essa situação na minha vida, eu também tenho as forças para descriar essa situação e criar situações novas. Então, a responsabilidade nos dá poder, enquanto a culpa nos enfraquece. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa dualidade da responsabilidade e da culpa. E investir na responsabilidade e abandonar a culpa e aprender a se perdoar. Entender que nós somos falhos, mas podemos melhorar a cada dia. Outro ponto importante da saúde emocional é você não tentar ser o centro das atenções. Quando você tenta ser o centro das atenções, você esquece que o planeta está girando e que você gira junto com o planeta. E você fica esperando que o planeta gire ao seu redor. Sabe, é aquela coisa assim, nossa, tudo está dando errado, o mundo está contra mim. Não, as coisas não estão dando errado, o mundo não está contra você, porque o mundo não sabe que você existe. Não importa se você é uma pessoa comum, um cidadão, ou se você é o presidente da república ou o ator mais famoso de Hollywood. O planeta nem sabe que você existe. Nós somos uma pulguinha, nós somos um grãozinho de areia comparado com o tamanho do universo. Então, esse ego de achar que o universo tem que girar em torno da gente, faz a gente só criar frustrações. Porque o universo não vai responder dessa forma. Porque nós somos muito insignificantes diante da grandeza do universo. Nós temos que reconhecer essa nossa pequeneza diante da natureza, diante do universo. Entender que as pessoas não estão aqui para nos servir. Entender que as pessoas não estão aqui para nos agradar. E que exatamente ao contrário, eu tenho que girar acompanhando o passo da Terra, acompanhando o passo do universo. E quando eu aprendo a simplesmente acompanhar o passo do universo, Daí sim, eu vou ganhando uma unidade com o universo. Eu vou falar isso daqui a pouquinho. Quando a gente entende que a gente não é o centro das atenções, A gente aprende a fazer duas coisas importantes. A primeira é a dizer não. Porque eu não sou o centro das atenções e o outro talvez não seja também. E se eu não aprendo a dizer não para o outro, Eu posso ter um problema muito sério. Porque a pessoa que não consegue dizer não para o outro, Ela está justamente tentando fazer o quê? Querendo ser bom demais, querendo se aparecer, querendo mostrar para o outro de alguma forma. Porque a insegurança dela é tão grande que se ela não estiver agradando o outro o tempo todo, E daí se tornando o centro desse universo, o que vai acontecer? Ela não consegue viver, ela não consegue respirar. Não, eu tenho que agradar todo mundo. Não, a gente tem que aprender a dizer não. Porque nós temos limites, nós somos pequenos, precisamos compreender que temos limites. E quando a gente aceita nosso limite, a nossa saúde emocional, nosso coração fica tranquilo. Porque a gente para de tentar fazer mais do que a gente pode fazer. E a gente passa a conseguir fazer bem aquilo que está dentro do nosso alcance. E também a gente tem que aprender a ouvir o não dos outros. E entender que não é pessoal. Quando a gente pede alguma coisa para alguém e a pessoa fala, Não, não vou te fazer isso, não vou te emprestar ou não vou te dar. Quando a gente escuta o não, não é porque a pessoa não gosta de você. É porque se ela falar assim para você, vai fazer mal para ela. E ela não tem a obrigação de ser bonzinha com você. Então, escutar o não também é importante para que a gente deixe de ser esse centro do universo. E para que a gente comece a compreender que, assim como eu tenho as minhas dificuldades, as minhas limitações, o outro também tem. E a gente começa a viver mais pé de igualdade, mais equilíbrio com o outro. E daí entra uma questão que é aceitar as críticas do outro como uma oportunidade de crescimento. À medida que eu aceito a crítica do outro, eu estou dando para mim a chance de ser uma pessoa melhor. Às vezes a pessoa pode fazer uma crítica que você vai dizer à primeira vista, Ah, não tem nada a ver, ele está totalmente errado. Mas pare, escute, se ele falou, talvez tenha algum fundamento. Nem que seja só no universo dele. Mas será que do ponto de vista dele, daquilo que ele tem de percepção, ele não está acrescentando alguma coisa na sua história, na sua vida? Então vamos escutar e vamos aprender com isso. Na pior das hipóteses, você descarta a informação. Mas não passar a julgar o outro e entender que seja pessoal. Não é pessoal. Gente, temos que aprender que nunca é pessoal. E por último, já continuando nessa questão, é fugir das pessoas tóxicas. Porque você tem aquela pessoa que faz a crítica, e quando ela faz a crítica, ela está tentando ajudar você a melhorar, e você tem aquelas pessoas que são as pessoas tóxicas. São aquelas que te puxam para baixo. Elas funcionam como se fossem um peso, um lastro que não deixa você sair do lugar. Pessoas tóxicas a gente tem que abandonar. Porque se você deixa ela continuar na sua vida, o que acontece? Você não vai para frente, porque você sempre vai achar que você está errado. Porque ela consegue fazer você se sentir errado. Ela consegue fazer você se sentir diminuído, menor, inferior. Então, a gente precisa olhar, descobrir quem são essas pessoas, e realmente se afastar delas. A gente precisa fugir daquelas pessoas que fazem a gente se sentir mal. Porque elas não acrescentam nada na vida da gente. Pelo contrário, elas subtraem as coisas que a gente tem, e faz com que a gente se sinta sempre cada vez pior. Enquanto você não tira essas pessoas da sua vida, o seu coração não acalma. O seu coração não consegue ficar bem, não consegue se sentir feliz. E daí, a questão da saúde espiritual. Para a gente ter uma saúde espiritual, por onde começa? O primeiro ponto é, para mim, na minha opinião, é exercitar a compaixão. O que é exercitar a compaixão? É o momento que você entende que o seu universo e o universo do outro é diferente, e que do ponto de vista do outro, ele sente e pensa diferente. Então, se eu consigo me colocar no lugar do outro, eu consigo ter uma ideia do que o outro está sentindo. Eu nunca vou saber exatamente o que o outro está sentindo. Mas o fato de eu perceber que o outro pode estar sentindo de uma maneira diferente da minha, me dá condições de aceitá-lo e de compreendê-lo. Eu conheci uma pessoa, muitos anos atrás, que ela sempre dizia assim, se eu fosse você, eu sempre faria as coisas que você faz. Então, a gente nunca deve dizer, se eu fosse você, eu fazia outra coisa. Não, se eu fosse você, eu faria exatamente o que você está fazendo. Porque se eu fosse você, eu teria a sua história, eu teria os seus sentimentos, eu teria a sua experiência, e eu decidiria com a sua cabeça. Então, a compaixão é o momento que eu aceito que o outro é capaz de decidir com a própria história dele, com a própria experiência dele. E quando eu coloco essa forma de aceitar o outro, eu também tiro o peso que recai sobre mim. E eu consigo me integrar melhor com o outro, e compreender as razões que levam o outro a ter uma forma de pensar diferente. E daí, isso se conecta ao conceito do amor incondicional. Porque eu não amo as pessoas pelo que elas fazem, eu não amo as pessoas pelo que elas dizem, eu simplesmente amo as pessoas. Eu simplesmente amo o outro incondicionalmente. Não tem a ver com o que elas carregam, não tem a ver simplesmente com o fato dela ser uma centelha divina, que está aí ao nosso lado, participando do nosso processo de crescimento espiritual, de crescimento rumo à luz infinita. Agora, para a gente amar incondicionalmente, eu tenho que eliminar um vício, que eu considero um vício espiritual, porque ele faz mal para a nossa evolução, que é o vício do julgamento. Se eu não conseguir eliminar o vício do julgamento, não tem como eu crescer. Porque quando eu julgo o outro, eu não estou julgando o outro, mas eu estou julgando o que vibra em mim e que está em sintonia com o outro. Então, quando eu coloco qualquer adjetivo no outro, é porque eu carrego esse adjetivo dentro de mim, porque senão eu nem teria reconhecido esse adjetivo no outro. Se eu digo que alguém é uma pessoa maluca, é porque eu sou maluco também. Se eu digo que a pessoa é irracível, é porque eu sou irracível também. Então, quando eu ponho qualquer tipo de julgamento, não é ao outro que eu estou julgando, mas é a mim mesmo. O que eu vejo no outro, é uma parte de mim refletida nele. E daí, dentro desse processo, entender que eu preciso aceitar a ideia de que ninguém é igual a mim. Ninguém é igual a você. Nós temos no nosso planeta 7 bilhões de pessoas diferentes. E no universo, infinitas consciências completamente diferentes. Então, a gente precisa aceitar que nós temos uma infinidade de mentes que são completamente diferentes. E quando eu aceito que todas as pessoas não são iguais a mim, que as pessoas são diferentes, é mais fácil eu acabar com coisas como preconceito, por exemplo. Porque, o que é o preconceito? Uma tentativa de achar que o outro tem que ser igual a mim. O outro não pode ser preto, ele tem que ser igual a mim. O outro não pode ser loiro, ele tem que ser igual a mim. Não. O outro é diferente. E eu tenho que entender que o outro é diferente para poder aceitá-lo. Porque quando eu entendo que cada um é um ser totalmente único, totalmente especial, totalmente diferente, eu também me coloco na posição de ser igual, único, ser diferente. E quando eu aceito o outro na sua diferença, eu também começo a me aceitar nas minhas próprias diferenças. E daí todos esses atributos, a compaixão, o amor incondicional, o não se culpar, o não julgar, o desenvolver bons pensamentos, desenvolver bons hábitos, se tornam possível. A partir de uma coisa muito simples, que é entender que somos todos diferentes. Ao mesmo tempo que nós somos iguais, nossa imagem e semelhança do Criador. Enquanto centelhas divinas, sim, nós somos feitos da mesma matéria. Mas enquanto consciências, cada um é uma consciência diferente. Cada um é uma faceta dessa consciência do Criador que se manifesta em nós. E daí, eu posso já conectar com o próximo tópico, que é que todas as pessoas, todas as consciências estão ligadas ao todo. Todas as pessoas estão conectadas uma à outra. Eu gosto de dizer assim, que se uma criança morre de fome, um pedaço do Cláudio morre de fome junto. Se uma criança vai à escola, um pedaço do Cláudio vai à escola junto. Se uma criança um dia chega à idade adulta e se forma na faculdade, tem um pedaço do Cláudio que está se formando na faculdade também. Por outro lado, quando se torna uma guerra e milhares de pessoas estão morrendo naquela guerra, tem um pedaço do Cláudio que está morrendo com essas milhares de pessoas. A gente está vivendo essa pandemia, milhares de pessoas estão morrendo. Tem um pedacinho de cada um de nós morrendo junto com elas. Então, nunca é só problema do outro. A felicidade do outro e a tristeza do outro é um pedaço de mim que é feliz e que é triste. Tudo que eu faço ao outro é o que eu estou fazendo a mim também. Tem uma passagem bíblica maravilhosa quando Jesus diz assim, estive preso e me visitaste, estive com fome e me deste comer, estive com frio e me deste de vestir. E os discípulos perguntam, mas quando, mestre, nós te visitamos e te demos de comer? E ele diz, a cada vez que fizeste isso a um de seus irmãos, quando a gente ama o próximo, a gente está amando a si mesmo. Mas quando a gente ama a si mesmo, a gente também está amando o próximo, porque eu e você que está aí me ouvindo somos um. Nós somos parte de uma centelha única. Nós somos parte de uma coisa única que é essa consciência divina. E uma das formas da gente se colocar nessa posição de ser único, uno com o universo, uno com o todo, é através da prática da meditação. A prática da meditação, a forma que eu mais gosto, que é o mindfulness, que é você simplesmente olhar para uma parede em branco, sentar em uma posição confortável, focar na respiração, olhar para aquela parede e parar de pensar. E como que você para de pensar? Os pensamentos passam por você e você observa, você não interage mais com os pensamentos. Vem um pensamento e você diz, oi pensamento, tchau pensamento, só. E deixe de passar. Até que num momento você comece a perceber que vai ter um silêncio dentro de você. E quando vem esse silêncio dentro de você, você começa a escutar a grande voz do universo. Daí sim você começa a escutar Deus falando dentro de você. E Deus não fala necessariamente através de palavras. Ou às vezes nem de sensação. O estado da meditação é uma coisa que só vivenciando você consegue compreender. Não tem como explicar com palavras. E é muito simples. Inspira. Olhando para a parede. Pode ser no lugar claro, pode ser no escuro. Não importa. A questão é você conseguir simplesmente se tornar um mero observador. E quando você atinge esse estado de mero observador, daí sim o seu pensamento cessa e você começa a perceber que você é parte do todo. E você começa a sentir as coisas ao seu redor. Isso realmente muda a sua percepção de consciência e de tudo. E quando você volta desse estado, você volta diferente. Porque de alguma maneira você conversou com Deus ali. E falando em conversar com Deus, a saúde espiritual tem um outro remédio muito importante e que é a prática da oração. A prática da oração ela está ligada à questão da religiosidade que cada um tem a sua. Cada um tem uma forma específica de manifestar essa religiosidade. Mas também está ligada é uma coisa muito individual de você poder em algum momento parar, olhar para esse universo, entrar nessa, elevar esse pensamento, nessa compreensão de que existe uma consciência maior que eu chamo de Deus ou chamo de universo, enfim, cada um pode dar um nome e você dizer, olha, eu estou aqui a seu serviço. E daí você começa a entrar em sincronicidade com esse universo. especialmente se você incluir na sua oração o processo da gratidão. Então, você simplesmente diz, pai, obrigado por tudo que está ao meu redor. Nesse processo da gratidão, você aceita o universo como ele é e o universo começa a entrar em sintonia com você também. É recíproco. Então, é o estado de estar conversando com Deus. Até porque eu e Deus somos um. Você e Deus é um só. porque todos nós somos mente de Deus. Todos nós somos simplesmente Deus vibrando. Nós estamos dentro desse grande sonho de Deus que é a criação. Então, você passa a deixar que o universo guie a sua vida. E quando você deixa o universo guiar a sua vida, não tem como ter problemas, não tem como você viver dificuldades porque mesmo no momento da dor você entende que aquilo é o universo se comunicando com você e ajudando você a crescer. Tem um autor que eu super recomendo chama Neville Goddard e tem um livro especificamente dele que chama As Suas Ordens O Poder do Eu Sou. Vocês vão encontrar no YouTube uma versão de audiolivro desse livro. Ele não tem em português. No YouTube ele está traduzido mas o livro em si não tem eu não encontrei versão em português. Então, se você ler em inglês vale a pena comprar o livro em inglês e ler a partir da versão original. ou assistir esse audiolivro no YouTube. O Neville Goddard ele fala a questão do desejo. Ele diz que quando você tem um desejo na sua mente é Deus que está colocando esse desejo na sua mente porque senão ele nem estaria ali. Porque tudo que vem a gente vem através de Deus. Quando você consegue seguir esses passos todos você entra num estado que eu chamo de prática da benevolência. O que é a prática da benevolência? não é aquela caridade de você querer se aparecer de querer se mostrar tá vendo como eu sou bonzinho aqui eu tô dando pão aos pobres. Não é isso não. É você ter simplicidade e você ter amor incondicional em todos os seus atos. Então, quando você faz o bem e tudo que você faz é pró-bem. O bem começa a se manifestar em todas as suas ações. Em todos os seus pensamentos. Na sua forma de crer. na sua forma de agir. A prática da benevolência não é simplesmente você pegar os outros e carregar pelas mãos, não. Às vezes é você empurrar o outro da ribanceira pra ele começar a ter consciência de que ele precisa se mexer. É empurrar a vaquinha do morro. A prática da benevolência é você ajudar as pessoas a se transformarem. E às vezes pra as pessoas se transformarem você precisa puxar a orelha delas. Agora, é diferente você fazer uma crítica seca, fria e você fazer uma crítica com esse sentido da benevolência. Esse sentido do amor incondicional que faz com que você realmente faça por amor pensando no bem do próximo. Porque assim como eu disse onde nasce uma criança eu nasço junto onde morre alguém doente eu também estou doente junto onde alguém se transforma em um ser melhor eu também estou me transformando em um ser melhor. então tudo que eu faço em prol dessa vida dessa transformação das pessoas eu também estou fazendo em prol de mim mesmo. Isso é o que eu considero muito mágico realmente divino na nossa vida. Então eu quero agradecer a todos que estiveram presentes nesta live que participaram que mandaram seus comentários e convidar a todos que participem novamente na próxima live na semana que vem a live das sextas. Para quem está assistindo esse vídeo através do YouTube eu convido para clicar no botão curtir compartilhar esse vídeo que tem muita informação legal que pode transformar a vida das pessoas e se tiver dúvidas perguntas pode deixar aí nos comentários que eu vou respondendo ou por escrito ou nas próximas lives ou nos próximos vídeos. Pessoal do Instagram um beijo no coração de todos vocês encontro vocês na próxima live pessoal do YouTube um beijo no coração de vocês encontro vocês no próximo vídeo. Até lá!